Escrito em letras brancas dentro de faixa vermelha, solidariedade. Meu nome é Rosângela, tenho 41 anos e moro na cidade de Ingá. Ingá, Paraíba. Rosângela Oliveira, analista sênior, Instituto Alpargatas. Ingá é uma cidade com 18 mil habitantes, uma cidade muito acolhedora. É também uma cidade que tinha muito no sangue também a questão de sapateiro, que lá no passado tinha muito sapateiro na cidade. Eu acho que isso também foi o segredo de também ter uma fábrica tão boa aqui na cidade. É de ter no sangue da cidade a alma de sapateiro. Eu passava na frente da fábrica para ir para a escola, eu já era 6, 7, 12 anos, e eu queria ser médica. Mas só que todo mundo dizia, mas para ser médica tem que comprar livro, é caro. Eu disse, nossa, para me comprar o livro eu tenho que trabalhar naquela fábrica. E eu parei e pedi emprego ao diretor da fábrica. Ele disse, você é muito nova, volto daqui a dois anos. Mas com um ano eu voltava de novo, vou perguntar. Aí com 14 eu fiz a ficha e com 15 eu entrei na fábrica. Foto em preto e branco de Rosângela com outras pessoas. Ela tem cerca de 40 anos, é morena e usa óculos. Caminhão passa por estrada de terra ao lado de via férrea. Quatro homens estão no telhado de uma casa em construção. Foto de mutirão de pessoas passando tijolos umas para as outras. Rosângela dá depoimento ao ar livre. Eu aprendi a ser líder realmente através de mutirão. Eu me tornei supervisora, eu tinha toda a técnica, mas não tinha liderança. Por isso que eu falo que liderança se aprende. E eu aprendi nos mutirões. Fotos. Começou com um funcionário veio dizer que tinha uma família que estava morando na beira de um esgoto. Aí a gente se juntou e disse, porque a gente não faz uma casa. Fotos de construções. Aí eu continuei. Aí eu disse, nossa, não vou parar não. Todo ano tem que ser uma casa. Aí todo ano, depois desse dia, era uma casa. Todo ano. Alguém chegava contando a história e a gente ia olhar se era verdade, se realmente merecia. Aí eu apresentava toda a situação para os funcionários. E eles diziam, bora, Rosângela, pegar. Quando eles diziam, bora, pronto. Aí era fácil. Porque era 200 pessoas. Não era só Rosângela. Imagem aérea por lotes e algumas casas ao fundo. Rosângela dá depoimento com casas ao fundo. A gente está aqui na estação, está em Engar, para contar a história de Leleu. O pessoal da comunidade me procurou para dizer que Leleu estava em situação bem precária, falecendo. E naquele momento eu falei, nossa, não é. Não é o nosso fim isso aí. Mas vamos lá olhar. Ela vai até uma casa. Senhora de cabelo preso. Essa mulher é um anjo na vida do meu irmão. Foi um anjo que Deus pôs no nosso caminho, né? Foto de Leleu frágil. Quando a gente chegou, o Leleu estava em situações precárias mesmo, falecendo. Falecendo mesmo. Voltei para a fábrica e parei toda a fábrica e disse, gente, a gente está com um senhor na estação. O que a gente faz? O pessoal da fábrica, nossa, vamos fazer mutirões. Uma turma vai dar banho, outra turma vai dar o café, outra turma vai dar o almoço. É assim a gente fez. O que ela fez, ninguém fazia, né? Leleu recuperado. Ela fez tudo. Não comprava nada, levava para a campina, gastava comigo. E hoje estou por aqui, né? Até o que Jesus quiser e ela também, né? Rosângela. O meu esposo, ele acha assim que eu quero agarrar o mundo com as mãos e que eu era para fazer, não era para estar me entregando tanto dessa forma não. Mas eu acho que por dentro mesmo, ele gosta, né? Porque ele fala muito, o pessoal me fala que ele fala com muito orgulho do que eu faço, né? O que eu faço, eu recebo em dobro. Casa Simples, na beira da Via Férrea. Quando minha mãe faleceu, eu lembro que quando a gente saiu para o enterro, aí eu vi todo mundo da fábrica fardado. Aí eu olhei para a minha líder, eu disse, o pessoal está aqui, a fábrica está fechada, não pode. Ela disse, eles ligaram para o gerente e pedido para vir para o enterro. O gerente autorizou, a fábrica fechou para vir para o enterro da sua mãe. Estava todo mundo. Ela chora. Estava todo mundo lá. Eu me senti, eu não me senti só. Eu me senti forte, consegui até ajudar os meus irmãos, né? Porque tinha muita gente. Tinha muita gente, muita gente mesmo, assim. Estava todos eles lá, eles me abraçavam, acenavam com a mão, eu estou aqui. Então eu me senti muito abraçada, assim, é como se fosse Deus, né? Eu senti Deus. Deus não desce, mas mandou todo mundo para ali. Então, estava toda a minha equipe junto, dando força a mim e a minha família. Todos eles. Foto de cerca de 26 pessoas em um mutirão. Todos com as mãos para cima, sorrindo. Os mutirões duraram até dezembro de 2020. Até o fechamento da fábrica. Eu fiquei sabendo sete dias antes e nem acreditei, né? Quando falou que estava fechado, eles nem choravam, nem falavam nada. Ela chora. Aí eu lembro que eu disse, nossa, eu tenho que falar para eles, eles não estão entendendo. Quando eu subi na escada aqui, falei, nossa gente, a nossa fábrica fechou, mas não fechou as portas para vocês. Vocês vão ter muitas oportunidades. Todo mundo começou a chorar. A gente tratava como se fosse nossa casa. Depois do fechamento da fábrica, eu fui chamada para ficar no Instituto Alpargatas. O que me fez ir foi quando falou que o meu primeiro projeto era tomar conta das pessoas que tinham sido emitidas da fábrica. Aí isso me deu um impulso a ir mesmo. Fiquei com o meu coração mais calmo, né? Depois que eu vi eles ficando felizes com os cursos. A fábrica não deixou de tomar conta deles, né? Está tomando conta deles ainda. Eu me vejo como uma mulher que inspira outras pessoas, não só mulheres. Inspira homens a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor e se tornar uma boa pessoa nesse mundo, né? A gente não tem que esperar ir para outro mundo para dar a volta ao mundo, não. A gente tem que fazer o bom nesse mundo e sem esperar nada em troca. A gente tem que esperar o seu melhor e se tornar uma boa pessoa nesse mundo. A gente tem que esperar o seu melhor e se tornar uma boa pessoa nesse mundo. A gente tem que esperar o seu melhor. A gente tem que esperar o seu melhor.